Fale assim Desse seu jeito todo natural Que bate dentro de mim Uma vontade louca Sem igual Aquele tom Aquela luz Aquela cor Me fascina Fale de amor Brincando Com as palavras Feito rima Me seduza com a maneira certa de conduzir Meu coração vai além do tom Desta paixão Canção do que você quiser Achar é bom alguém com o tom De até na escuridão poder brilhar Fale assim Desse seu jeito todo natural Que bate dentro de mim Uma vontade louca Sem igual Sem igual Aquele tom Aquela luz Aquela cor Me fascinam E a do tom E a do tom Fale de amor Brincando Brincando com as palavras Feito rima Me seduza com a maneira certa de conduzir Meu coração Meu coração vai além do tom De até na escuridão Poder brilhar 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 Poder brilhar